A Míscia está a perguntar alguma coisa, mas é sério. Não, ele ficou aborrecido comigo e eu lhe dei uma resposta ríspida. Mas não podes, tens de perceber, eu entrei e percebi, amor. Não, não posso perceber. Não podes perceber? Não posso perceber. Porquê? Não posso perceber porque sou eu e tu. Por isso mesmo? Tu traz uma chávena para lavar, eu digo que eu lavo. E eu disse, não, eu lavo. Sim. E tu dizeste outra vez, não, dá cá que eu lavo. Sim, dá cá que eu lavo. E eu na brincadeira disse, vais me dar a chávena para lavar ou não? E tu... Três vezes. Que a Ana disse, eu te pedi para lavar a chávena, eu preferi lavar a chávena. Vocês estão brincando ou estão a fazer? Não, estamos a falar sério. Porquê que eu não podia lavar a tua chávena, caí-me as mãos? Não, amor, mas já lavaste 300 vezes, como eu já lavei, 3 vezes, desta vez eu caí a lavar. Mas eu estava a lavar a loiça. Agora, estás-me a dizer, para cima de mim não, Daniel, até parece que eu estava a criar um problema por querer lavar-te a tua chávena. Poxa, eu te pedi para eu a lavar, amor. Se eu tenho as mãos molhadas, vejo que uma chávena deste tamanho, que eu posso lavar, ainda por cima porque és tu, posso lavar. Porque eu levei a chávena para dentro, não preciso dizer que eu estava aborrecido e queria lavar a chávena. Está bem, mas qual era o problema de eu lavar a chávena se eu estava a lavar a loiça, Vanessa? Mas, então, qual é o problema de eu a querer lavar também? Pô, vocês estão a fazer um copo muito, por causa de uma chávena. Eu acho que vocês vão gozar. Não, estamos a falar sério. Estou bem com uma chávena. Estamos a falar sério. Porque eu fui para dentro e ia lavar a minha chávena, só que ele estava a conversar com o Miguel, e o Miguel virou costas quando eu cheguei. Tu pensaste que estava a falar alguma coisa? Estava a dar conselhos ao Miguel, o Miguel estava a dizer, por causa da aniversário da minha filha, se calhar eu vou-me embora, por causa de mais vale assistir ao aniversário da minha filha. Eu estava a dizer, Miguel, não sejas burro. Vais estar aqui com algum propósito? Estávamos a falar disso. Eu não falo nem as costas de ninguém, estava a falar disso com o Miguel. Mas eu disse que estavam a falar sobre alguma coisa? Para me responderias dessa maneira, e estás-me a dizer que vocês estavam a falar, é porque estás-me a querer dizer que pensavas que eu podia estar a falar de alguma coisa. Não, eu estou-lhe a responder o que é que aconteceu. Tu é que estás-me a estar à tua maneira, Daniel. Eu estou a lavar a loiça, Vanessa. Tu és como se fosse, quer dizer, como se fosse, como se fosse, não, és minha irmã aqui dentro. Eu digo, dá-me a chávena, tu não dás, e eu na brincadeira continuo, dá-me a chávena. E tu a seguir dizes para cima de mim, Daniel. Não foi a seguir, Daniel, não foi a seguir. Pronto, foi precisamente assim. Foi uma vez, duas vezes, três vezes. E eu disse, então está bem, até eu levo. E tu brincaste e disseste, vás lavar a chávena contigo, eu disse o quê? Vou. Sim. E levei a chávena. E eu continuo a lavar a loiça, estou a lavar as mãos, e estou a lavar o resto da loiça. Digo, importas-me a dar a chávena? Pá. E tu respondes, para cima de mim, não, Daniel. Não, não foi isso que eu disse. O que é que disseste, Vanessa? Estou todos maluco. Hã? Problemas comigo, não, Daniel. Problemas? E aquilo é o problema de eu querer lavar a tua chávena? Porque eu queria lavá-la. Ah, ok, pronto, está certo. Agora, mas tens que me responder assim. Pronto, então peço desculpa. Não tens de pedir desculpa. Então se não tens de responder assim, estou-te a pedir desculpa, então é o quê? Não sei, foi só isso, foi nada. Foi. Foi nada simples. Vocês estão malucos ou o quê? Não. Estou desculpa de uma chávena? Eu só disse, eu só queria lavar a minha chávena. Como já aconteceu outras vezes, outras pessoas queriam lavar a loiça deles. Uma coisa é que queres lavar a chávena, uma coisa é que estás-me a dizer. Problemas para cima de mim, não, Daniel. Porque eu te disse quatro vezes que queria lavar a chávena. Inclusive, eu lavei a chávena comigo. Tudo bem, já percebi, já percebi. Como quando tu vens para aqui fora sozinho e queres estar sozinho. Pô, Vanessa, não tem nada a mesma coisa a contar. Tem uma chávena, vais passar a meia hora a lavar a chávena? Não, mas vou ser eu a lavá-la. Ok, está bom. Entendes? Entendo. Se é isso, peço desculpa até eu. Então eu é que tenho que dizer desculpa ter insistido para lavar a tua chávena. Mas eu não fiquei aborrecida contigo. Não, ficaste para me responderes daquela maneira, ficaste aborrecida porque eu queria lavar a tua chávena. Não. Então o quê? Então porquê é que me respondeste assim? Porque é a minha maneira de falar quando estou aborrecida. Já pedi desculpa, tu não queres aceitar, o que é que eu te posso fazer? Não podes nada, estamos a dizer. Tu ficaste aborrecida por uma situação, eu fiquei aborrecida. Eu não fiquei aborrecida, só queria lavar a minha chávena. Problemas para cima de mim não, Daniela, porque ficaste aborrecida. Porque tu, como meu amigo, não percebeste que eu queria lavar a minha chávena.